Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aqui no canal com mais um jogo E aí, depois a gente vai jogar Mario, né? Isso aqui é... Um game que eu posti lá no... Na história lá E no lugar a gente jogou aqui Então... Será que não vem aqui então? Não tem muito o que falar, muito Eu sei que eu perdi um documento, gente, pera aí E aí E aí Um... Eu... E aí 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 O que você pula? 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 eu vou falar que eu podia pisar naquele caracol né Ainda bem que eu não fiz isso eu não consigo me pode eu não sei eu vou falar que eu não fiz isso eu a minha luta eu vou falar se não tem mais a cara que agrada, Não! Por que eu fui parar, por que eu fui parar, né? Você tem que ir pra lá? Acho que tem, né? Tem que ir pra lá. Ai, caraca Mara, isso vai, cara, isso aqui eu não entendo Eu ainda tenho Nintendo, eu só quero que tava no meu contato Mas eu não queria trabalhar aqui É uma maneira, eu gostei Ai É, né Cara, nossa, que... Ai, meu Deus Adorei isso Esqueça, esqueça a cobra, cara Não vale a pena Não, não, não Não vai de novo, não De novo, não De novo, não, cara Não quero comprar isso Por que vem pra cá Vamos fazer isso que acabou, né Eu ia esperar Então Não sei o outro dia Eu lembro que ficamos por aqui Não se esqueça de Não se esqueça de Se inscrever, dar like Me seguir no Twitter Que vai estar na descrição do vídeo E Tchau Tira 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 Obrigado.